O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar No amor de Jesus, pode acreditar Deus é maior, Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus